Qual que é o grande erro que nós cometemos quando nós fazemos guias das nossas músicas? Aqui no estúdio eu tenho milhares de guias montadas aqui, milhares mesmo, já produzi muita coisa de diversos gêneros, sertanejo, rock, funk, pop, música internacional, de tudo um pouco a gente tem produzido aqui no estúdio, só que o grande problema de nós fazermos guias é o passo posterior disso, né? Que a pessoa faz uma guia, e aí? O que eu vou fazer com essa guia? A pessoa manda para um artista, o artista não grava, o artista não se interessa naquele material então gera uma situação muito complicada De certa forma, se não é trabalhada essa guia, basicamente foi um trabalho desnecessário tanto para o estúdio que produziu, quanto para o compositor, para a pessoa envolvida naquele material Aqui no estúdio a gente trabalha um pouco diferente Nós fazemos as guias, só que nós disponibilizamos esse material já para um artista gravar Quando eu montei o projeto de grupos de compositores, a nossa intenção era justamente essa Era nós criarmos as guias e aquele material já estar preparado caso um artista venha gravar no estúdio Por isso que nós montamos aqui o trabalho de audições A gente cede o estúdio, nosso espaço gratuitamente para um artista vir aqui gravar Mas a maioria dos artistas que existem nesse país aqui, tudo, sei lá, tudo um bano de morto que não sai do lugar Não gera, não existe o interesse desses artistas Mas mesmo assim, eu instituí aqui a gravação, o sistema de audições aqui no estúdio Justamente para esse artista vir gravar, colocar sua voz, escolhe a sua música Tem milhares de músicas aqui no canal para você, artista, escolher Escolhe aí uma música, marca o estúdio e vem gravar a voz Porque dessa forma a gente não deixa só a guia da música ali parada, do jeito que está A gente consegue dar sequência nesse projeto Nós precisamos que os artistas gravem esse material, tá ok? Então assim, você compositor, precisa fazer guia? Precisa Mas nós precisamos estudar meios de não deixar só na guia A sua música não pode ficar só numa guia Por isso que eu padronizei um modelo de gravação Que a gente chama de guia vulgarmente falando Mas geralmente os projetos que eu exporto aqui do estúdio Todos já tem mixagem, tudo já é mixado e masterizado Eu não gosto de exportar nenhum projeto que esteja teoricamente em formato de guia A gente usa o termo guia aqui internamente porque todo mundo conhece a expressão guia como uma coisa padrão Mas eu exporto os materiais já num sistema onde o artista pode vir gravar Há um bom tempo atrás, quando a gente montou diversos grupos aqui no nosso WhatsApp Os famosos grupos de compositores O pessoal começou a perceber que a guia não é o problema A questão não é a gente fazer uma guia de uma música O problema é o trabalho posterior a isso É o artista ouvir aquele material e gravar O fato de eu estar disponibilizando um estúdio aqui pros artistas virem gravar a voz É uma forma de todo mundo se ajudar É uma forma de incentivar aquele cantor a gravar aquele material autoral A única coisa que nós dependemos é do interesse daquele artista Então eu tenho estudado possibilidades, formas de fazer alguma coisa pra gente incentivar aquele artista a gravar essas músicas autorais Se você tiver qualquer sugestão, você que é compositor, você que participa dos projetos de grupos aqui do Estúdio The Oliver Deixa aqui nos comentários a sua sugestão ou me chama no privado, chama aí no WhatsApp pra gente conversar Nós estamos aqui sempre pensando alguma forma de dar sequência nesses projetos Se você está aqui a primeira vez, conheça os nossos trabalhos The Oliver Produções A nossa comunidade dos artistas, cantores e compositores Ativa o sininho, dê um like no vídeo pra fortalecer a nossa comunidade O YouTube tá barrando a gente, então eu peço até que vocês nos ajudem Sempre que ver um vídeo, dê um like aí pra fortalecer a gente, tá bom? Ficamos por aqui, um abraço e até os próximos episódios Tchau